R$!!! Porque eu não vi os cara Boa novo, o pinguim está na vida O pinguim está matado Mano é massa aí moleque A deado, os dois estão maiores Cuidado para ele Dizia, já era essa Não segura, não segura, não segura, deixa de parte, deixa de parte, deixa de parte. O que é isso, careca? Só segura. O careca é uma só. Valeu, João. O careca...